Pré-candidato da Defensão de São Paulo Boa tarde a todos e a todas Todas e a todas que vieram a gente, né? E especialmente nossos pré-candidatos Hoje sufragados em convenção Seus nomes E é isso que o Tomazinho está dizendo há pouco Até dia 7 um pouquinho de cautela Não sejamos assodados Com propaganda antecipada Mas a pena verdade Depois do dia 7 Todo mundo na rua Já pode começar agora, mas discretamente Queria então cumprimentar Pré-candidato e a partir de agora A candidata, Alexandre Flávio, do palco Peço a todos uma salve do palco Que agora ele está sufragado E aqui especialmente, Flávio Flávio, não é prestigiável Mas para dar total apoio E prestigio você já tem A família com seu nome E da sua família com seu pai E todo o seu estilo Já o possui para sua mãe e seus irmãos Mas acima de tudo Para dizer que o PRTV Através do seu presidente fundador Pretende aqui exatamente confirmar o candidato E de maneira irreversível É nosso candidato E eu tenho certeza que a partir de agora A campanha começou mesmo Então os senhores da mesa Que estão aqui como avais Como padeiros, né Fiquem sabendo Que nós não vamos mais ficar nessa Que a boca dos outros é que diz Que é uma dúvida E que talvez Que vai concorrer É para valer Aliás, sempre foi desde o início Eles é que acharam Que nós estamos Eventualmente Brincando de política Que não é o nosso O nosso dia a dia não O nosso dia a dia é Falar certo Cumprir com a palavra É o maior destaque Nossa campanha É a nossa vida Do nosso partido Então os senhores Primeira vez O PRTV Aqui em Santa Catarina Encontrou o nome Para lançar o candidato E não seria de outra maneira Hoje Sufragado em seu nome E nós deixaremos Os candidatos Demais Ficando aí Dizendo que vão fazer Composições Até o último momento Dia 30 Isso é verdade Lançar essa candidatura Agora É ir para a briga É colocar O nosso carro na rua Está aí o nosso advogado Que vai registrar Todos Na justiça eleitoral Agora não é campanha Não é campanha vazia não Ela tem morte Para começar O nosso eslogo Em guarda bem Já estruturamos juntos É a melhor opção Para Santo André Alexandre Flach Este é o jogo É a melhor opção Para Santo André É o nosso antigo O que nós vamos fazer Para vocês Exatamente Constará isso 28 A melhor opção Para Santo André Alexandre Flach A melhor opção Para Santo André E vocês como vereadores também Estamos aqui Num corpo de trabalho Instrutivo Também vão colocar Nome por nome O seu nome A melhor opção Para vereador de Santo André Seu nome A melhor opção Qualquer rua aqui Vamos usar a mesma coisa Não vamos nos dividir Temos que somar Porque o que sair na rua Qualquer o que seja É a melhor opção Para Santo André Vamos deixar as mesmas Essa é a separação No bom sentido Vamos fazer Para que o povo entenda Que nós somos a melhor opção Porque nós somos limpos Nós queremos o bem Dessa cidade Nós queremos melhor saúde Melhor educação Transporte Capilidade urbana Em todos os níveis Não é? O diferencial nosso Exatamente Está nesse sentido Nós queremos ser os melhores Para o melhor de Santo André Nesse sentido Não abrimos mão Porque nós queremos Esse diferencial Segundo ponto Muito importante Após o Esroda Que é a melhor opção Para Santo André É dizer que não pretendemos Atacar De maneira nenhuma Candidatos Outros De outros partidos Primeiro que são irmãos Eu sempre digo o seguinte As nossas mãos São exatamente O exemplo Dignificante Que Deus fez Com a perfeição Entende ou bem Como é uma mão Pode? Indim Seu vizinho Pai de todos Curapolo Mata-pinho Está vendo? Sim Nascemos do mesmo truco Vocês nossos pais Então os demais Candidatos De outros partidos São irmãos Agora existem diferenças Cada um tem uma função Não é verdade? Então não vamos fazer Aquela política suja De atacar os irmãos Somos todos Filhos de Deus Esse é o diferencial Do QRDB Um partido família Nascido sob o ciclo De Deus Para colocar na prática O que é melhor Nós somos para Estamos aqui Para minorar a injustiça Equalizar a situação Melhorar a situação Dos menos favorecidos Não é por isso Que vamos Platicar O jogo sujo Dos adversários De Criticar Não é? De Levarmos calúnias Sobre pessoas Não é esse o jogo Do PRDB 28 é o partido O livro E é o partido nacionalista E faz coisas brasileiras Por isso O jogo número 2 É esse Não criticar Não colocar Acima Do interesse público As nossas bênçãos Nós vamos colocar assim Olha isso aqui Isso aqui está decente Isso aqui não está bom Vou melhorar agora Criticar de maneira Felente Que foi o que Toma um presta Ou que esse Não é o jogo Do PRDB Aí o pessoal Aí o eleitor Vai ver o diferencial Do PRDB Parte do livro Humano Postou de você vir Porque aqui Nós queremos Que entre nós Nós vamos aperfeiçoar Melhorar Pega bem a mão Lembre-se sempre Que eu estou dizendo Olha aqui como Nós podemos ensinar O indício O indício Porque cada um Tem sua função Nenhum é mais Que o outro Este dedo Ele ajuda a agarrar Este ajuda a ter força Cada um Somado é a mão Por isso Que a mão é forte Porque cada um Tem sua função E é isso Que eu quero Que o partido Tenha aqui Cada um Na sua PPD Juntado Somos fortes Por isso Que a política É exatamente Agregativa E ela é cristã Porque Deus nos ensinou assim Jesus nos ensinou assim E o nosso partido Tem a prática cristã Não temos que ter vergonha Quando falam que Ah você mistura muito Presidente Fidelis Religião Não mistura religião Eu ensino a prática cristã Eu ensino a amar a Deus E amar o próximo E é isso Que eu vi para a política Para mostrar Que não tem prática só De subtrair o povo De tirar do povo Que ele tem E isso é maldade É um jogo do diabo E o partido É assim A mão de Deus Na terra Para praticar A divisão Do poder Então meus senhores Número dois Vamos fazer Somando Aí Eles vão ter a surpresa Do que é que é a soma Eles vão ver Que na nossa humildade Nós somos grandes Porque nós vamos Aonde exatamente O nosso prefeito Para dizer a pouco Veja bem A humildade Do Flaco Chamou aqui Todos um por um Cada um representativo Da comunidade Isso que é importante Enquanto eles estão A essa hora Almoçando Daqui a pouquinho Jantando Com os que financiaremos As campanhas Nós estamos aqui Conversando com os Agentes da comunidade Da favela Dos mais simples Dos humildes E isso aqui é partido Partido é isso Eles estão lá E dividindo Dividindo o bolo Do lucro Contra os interesses Do povo E eu quero ver Na hora das urnas Quando a sociedade Ver a limpidez Do 28 A limpidez Do PRDB A surpresa Nas urnas Para eles Porque para mim Não tem não Nós vamos ganhar Vamos massacrar As más intenções Desses Que querem Ter o orçamento Dessa cidade Na mão deles Para decalperar Os cofres E não fazerem Provo O povo Eu há pouco Estava vendo A cidade Não está tão limpa Não Eu vi há pouco Aqui na rua Na Dom Pedro Montei a dedo Mais de 20 lâmpadas Acesas Por que? Lâmpadas acesas de dia Você tem que operar Os cofres públicos Jogar dinheiro fora E a noite É uma cena E não Porque nós estamos Escuros e cheios De problemas Vamos desuflar Que era pouco Nós vamos aproveitar O próprio lixo Transformar energia Isso sim É pensar pelo povo Porque nós vamos Reduzir as suas contas Reduzir o valor Que vocês pagam Porque o lixo É jogado fora Pode muito bem Flaque É nosso prefeito Sem reaproveitar Para transformar em luz E isso vai reduzir O custo de todos O Flaque Estava dizendo a pouco Sobre exatamente A questão da saúde Como é que pode A pessoa enfrentar Os hospitais Nessa fila toda Morrer Nos ambulatórios Por isso Flaque Também em São Paulo Com o candidato A prefeito Nós instituímos Eu quero fazer aqui também Avalir com carinho A solução Do moto médico E do moto remédio Porque uma ambulância Não chega muitas vezes Em casa Para pegar uma pessoa E retornar ao hospital Em tempo Ela morre No caminho Mas se eu tiver Um médico Motorizado Com todos os equipamentos Equipariam as EP3 Para o primeiro socorro Recebeu a ligação O hospital O socorro Olha Está doente Aqui a dona Maria Na rua tal No exultado Corra para cá O médico vai rapidamente Chega lá Lá assim Com a nota E tem os primeiros Remédios Deu os meus EP3 Para ver uma pressão Ver uma questão de imploração Dão o remédio imediato E vai salvar a vida Eu pergunto Algum partido grande Presionista Nenhum Só o PRDB Que pensou para o povo Como salvar Vidas em casa Tendo um médico Da família E o Flávia vai fazer Isso aqui Na verdade Flávia Com a certeza Nós vamos fazer Como também O nosso remédio Os primeiros Socorro tem que ter remédio Então imediatamente Em casa Você vai receber também Os primeiros remédios Em casa Que nós vamos mandar Para o Mocopore Com exatamente O remédio em casa Com o nosso remédio E tu tem dinheiro Para isso O orçamento Santo André Supera 2 bilhões De reais E para onde vai O dinheiro Para os povos Daqueles que Subfaturam o remédio Subfaturam a merenda E isso não vamos deixar Acontecer não Isso é devolver A todos nós Por isso Flávia Também eu quero sugerir A sua administração A intuição Do plano de saúde Para o povo Com a carteirinha Que nós vamos dar aqui Nós vamos fazer Um plano de saúde Para toda a população Onde todos terão Uma carteira Com todos os dados Sobre ela Todas as pessoas Terão ali Seu tipo Seu filho Seu nome Seu pai Sua mãe As doenças Que tem Diabético Não sei o que Isso nós teremos Um cadastro central Com esse cadastro central Se acontecer As pessoas se sentem na rua A pessoa imediatamente Com aquela carteirinha Vê Olha ele pode tomar O movimento e tal Ele rejeita isso Rejeita aquilo Entrando aqui Um prontuário pronto E isso é ideia Do PRTB Não é ideia De partido grande não Partido grande Não pensa pelo povo Pensa em tirar O dinheiro do povo Pensa em sacar Os coches públicos E o PRTB Não nasceu para isso Nasceu para pensar Pelo povo Nós somos Um partido Criativo Lá em São Paulo Estão dando Um bom lá E pena que as pesquisas Não apostaram isso É pena que os jornais Não nos partem O que é candidato Aqui tem de sobra Para vencer Se eleições lá Mas a mídia não deixa E os grandes partidos Têm que se esconder de mim Porque as ideias Estão aqui Como da volumidade urbana Do aerotrem Qualquer lugar pode fazer Em vez de fazer o metrô Que é caríssimo 400 milhões de quilômetros O aerotrem por cima É o trem por cima Fácil Com pequenas pilastras Com isso nós teríamos As avenidas aqui Com as aerotrems E os ônibus Trariam para essa avenida Gente Os ônibus Trariam o passageiro E você teria então Um trajeto maior Feito em volta Da cidade de Santo André E com 10 ou 15 Avenidas cortadas Com o trem Aerotrems Descobriram o aerotrems Descobriram essa ideia agora Com nome apenas de metrô De superfície Aquilo é o aerotrem É o monotrem É o monotril Não interessa o nome Mas é a mesma coisa Aerotrem Porque o nome do aerotrem É só um trem aéreo Aerotrem Em vez de ficar falando O nome dos estrangeiros Rondon Ray Rondon Ray Existe É isso aí E 10 do PRTV Eles não deixam Não querem deixar Eles têm medo Hoje eu recebi propostas Para desistir Com a nossa candidatura própria Lá em Campinas Eu falei Não Quanto custa Não existe isto Nem tentem falar Eu vou para a polícia O meu partido Vai ter que candidatura própria Em Campinas Terá em Santo André Terá em Jandilha Terá em Santos Terá em Vitória Terá em Recife Terá em Palmas Em Curitiba Brasil todo São mais de 2 mil Pesaduras próprias Porque o nosso partido Está mostrando Que veio para ficar Não é uma coisa Com o time gente Futebol Se for criado para julgar Proibiram você De entrar no campeonato Imagina o Santo André Se deixasse De entrar O Santo André No campeonato Mas o que é que ele exige Então fica de time de base O PR também Então ação Para disputar Em todos os livros Não tem esse negócio não Não O Flaco não vai ser candidato Vai ser alinhado Alinhado nada Deve o nosso Fale Flaco Você quer ser candidato Quer a presidente Não tenha dúvida Se você quer E a população quer Você diminui A garantia Não tem isso não É necessário Praticarmos Uma política Mais viva E transparente Por isso É desilusão do povo O povo está cansado De político Transca Político Camariano Eu também Se você não sabe Eu vim para a política Para modificar A política Porque também Eu estava cansado De um eleitor Como vocês também Não afetava em ninguém E eu vim subir Então eu vim Pro lado de cá do balcão E mostrar Que é possível sim Uma campanha limpa Uma vida pública Transparente Recentemente Tentaram Marcular meu nome Eu tenho Trinta e sete anos De vida pública Eu tenho Sessenta anos Sendo que com o vinte e quatro Eu já estava em política Tentaram me Ligar Meu nome é Cachoeira Eu nunca vi Nem Dadá Nem Dede Nem Mussul E Zacaria E Cachoeira Só foi Cidambu Vendo dizer Que meu nome Foi citado Com coisa que eu sou O que? Nunca vi Os caras Queriam o que? O Levite Deva de distinção A porta de sacrifizado E vai tremer Tremer o que? Não sou ranzinho Não ficar tremendo não Gente Sou medívio Nunca tive O processo da minha vida Nunca tive Improvidade Nunca foi Delegacia Para prestar Queijo Ou queixar O cidimento Para tentar Unirem Meu nome Há um nome Que está hoje Como Escárnio Nacional Então não pegou Essa não Nem vai pegar Porque eu me cuido Tem família Proma Nome limpo Homem correto Especência rasa Qualquer coisa que seja Isso não é então Não deixa Qualquer homem Um problema Agora Fala Vai para a delegacia Tenha um problema Na sua vida pública Agora eles tentam O tempo todo Fazer que a gente desista Não desistam Vocês aqui Há qualquer Morte de campanha dos órgãos, o PT, o Sorteio, vá para a China, vocês fiquem lá no seu lugar, nós ficamos o nosso. Nós temos direito, sagrada condição federal, a disputar o nosso espaço. Nós somos brasileiros tantos que os outros que são de oito partidos. Ninguém manda na gente, não, senhores. Eu disse para esse pessoal aí, vá quanto puder, porque aqui não manda, não. Aqui é PNPB, faz a equidade do Fláquer. E saiu estar saindo, eu disse desde o início, lá vão deixar para a última hora. Não, não tem essa conversa, não. É candidato, e pena que não tivemos em outros municípios aqui próximos, que nós apoiamos outros candidatos, porque lamentavelmente a tua liderança não puderam impor a candidatura. Agora, quando eu ouço uma boa candidatura, já que aquele que o rapaz desista, que eu saio fora da conclusão. Não, senhores. Se ouvirem falar disso, não acreditem. Porque não é verdade. Isso é prática deles. Agora, que santo até precisa mudar o município. Esse povo sofrido, lamentavelmente, senhores, eu não moro aqui, mas o que aparece nessa cidade aí fora não são coisas boas. Lamentavelmente, nas quais jornais não vão pôr notícias aí para fora. São práticas criminosas e crimes cometidos. É crime. Fala com os jornais aí fora. Vamos acabar com isso. Vocês não merecem. Pode ter a prática do continuamento. O pai de família que possa se ver em segurança. A mãe que possa levar o filho para a creche. A saúde do indolívio. A educação que o professor bem pago. Que tenha também, como é o meu propósito, minha proposta lá de São Paulo, tenhamos orientadores educacionais fazendo o link do pai e a escola. Que tenhamos vigilância na porta da escola com a guarda municipal, Flávio, que é preciso amplificá-la e dar a ele, inclusive, o salário contigo, que é importante. Melhor não há se termos um bom professor bem pago, um professor, nosso segundo pai, todo mundo sabe, a merenda escolar. Flávio, lá em São Paulo, eu tenho candidato à prefeitura, estou dizendo, vou acabar com esse negócio, dessa prática de grandes empresas, ficar terceirizando o merenda escolar e superfaturando para esse pessoal ganhar dinheiro. Vamos voltar com a merenda escolar feita na escola, com pessoas cadastradas na escola, a diretora pagando e o orçamento sendo ali, as compras sendo feitas na comunidade, que gera emprego, gera recursos, não é? É importante nós valorizarmos o comércio local e a merenda é melhor que ninguém. Conhece o que é melhor para uma criança, conhece a sua nutrição, gente, conhece a criança, às vezes, como o tipo de comida é o tipo que não come. Não pode vir uma comida padrão enfiada pela dentro de uma criança. Outra coisa, Flávio, é importante, então vamos acabar com esse negócio de terceirizar, né? terceirizar e vamos colocar que o colégio passe ele próprio a fabricar a comida ali dentro, ou seja, cozinhamento, limpeza, tudo desfeito ali e acabar com esse negócio de terceirização que rouba a nossa família. Muitas crianças, inclusive, têm desinteria com comida que vem do índio. Vamos acabar com essa prática, se roubam, inclusive, que tem e vão abordar a gente com a saúde rural. É fundamental, nós temos cada escola no dentista, Flávio, coloque, retorne com o dentista por escola, com a criança que se aborda a edição. Ela jamais, ela pode progredir no estudo, às vezes, com o dente carinhado. A criança, o pai não sabe, aquilo dói, ele não tem bom aproveitamento, gente. Por que é que esse pessoal não tem essa sensibilidade? É porque roubam, não quer prestigiar o dentista, não quer dar dinheiro pra onde precisa de dinheiro, quer dar pro bolso. É isso que é diferente do PRDB. É isso que nós queremos pra Santander. Praticar o que é a obrigação que o voto é do povo, o povo é padrão. O povo é que manda, o povo é que dá o voto e é o povo que paga imposto. O prefeito, o vereador, gente, é o empregado do povo. É o povo é que manda. A soberania, a soberania, é popular. Então não podemos deixar que esse pessoal nos engane com a mídia falando que tal, tá com tanto na frente, meu time tá com tanto, que tanto o quê? Agora é zero. O jogo zerou. Se vocês forem pra rua e cada um multiplicar, isso aqui vai começar a criar uma nova situação. Por isso que a melhor opção é Alexandre Flávia. A melhor opção, o nosso vereador, que ele está contrinado para servir o povo, para dar para o povo que o povo precisa. Então nós temos que cuidar de organização, sim. E da limpeza, gente. Campanhas educativas, Flávia. Tem que fazer aqui. Fazer que o povo não jogue no chão a sujeira, não jogue o madaná, uma bituca de cigarro. cada porte deverá ter, Flávia, eu vou dizer a Raíssa Flávia, que dica aqui também, terá que ter um despejo, né? Uma lixeirinha. Cada porte, porque o cara, às vezes, ele tem um palitinho na mão e procura no ar. Mas aí, deixa para lá, já que eu não chamo. Mas por quê? O poder, porque não coloca lixeira, não é culpa dele. O poder, porque economizar para roubar. Vamos botar lixeira e depois vamos fazer, Flávia, com a coleta de lixo, com a usina de lixo, para transformar a energia. Tudo é fácil, desde que queiramos fazê-lo. Mas para quem não quer, não é de antes. Eles só querem saber quanto sobra para mim na empresa de lixo. Quanto sobra para mim se eu economizar na alimentação? Quanto sobra para mim na alimentação? Quanto sobra para mim no prêmio? Ah, aí não dá. A água da rapida é 30, 40% do orçamento e até quando nós vamos aguentar isso? Por isso, o PRTB veio para mudar, mudar essas práticas e eu conto com vocês. Por isso, o Plata, que eu me sinto muito alegre, muito contente em ver que você está aqui agora disposto a empenhar você e a sua família, a família PRTB, em tomar sobre si essa responsabilidade de enfrentar os grandes que estão cheios de milhões. É a briga do tostão contra o milhão. Nós não temos arrecadações espetaculares e muito menos aguardando, sinceramente, arrecadações espetaculares porque eles sabem que nós vamos criticar os grandes cartéis. Nós vamos criticar esses cartéis da corrupção e para isso não vão te dar dinheiro. Nós queremos sim. Vocês peçam, como faz a igreja, o real de cada um. um real de 230 mil pessoas que não dá é muito dinheiro, de 500 mil e muito mais e cada um dentro do que pode contribuir com a campanha do Flávio. Nós vamos abrir contas para os vereadores, os candidatos e para o nosso prefeito e com isso aguardamos que cada um possa contribuir de coração para o máximo que puder dar. Um real no máximo que eu dê. 10 reais que dê. Mas nós vamos autofinanciar. Não só o partido de rico, não. Tem partido em que nasceu pobre e está milionário, hein? Por quê? Fez a conta com as elites. E fala que não é das elites. Fala que é do povo. O grande povo, gente. Na época da eleição, agora, agora, eles vão chegar lá na favela ou num bairro menos periférico e lamentávelmente sem muitas coisas, chegar lá com litrinho de leite. Já lá com a bolsinha família. Chega lá dando alguma coisa e troca e leva o voto. Porque é a precisão, é necessidade do povo pelos seus problemas e ter de atos. E vai exatamente o povo votar naqueles que chegaram na última hora e dão alguma coisa. É importante ter consciência. Não deixar isso acontecer. Aí sim, eu sugiro ter um sim. Porque nós só podemos votar o rato do gato para fora é se mostrar o que eles estão errados. é isso que eu consigo para vocês. Não terem receio. Vamos fazer campanha limpa. Campanha correta. Faz uma campanha propositiva. Uma campanha onde nós temos coração. Nós temos visão do que é certo. Nós sabemos o que é certo. Mas eles têm práticas já há décadas de como ganhar a campanha. Nós vamos enfrentar numa pedreira nisso aí. Agora o povo sabe. O povo sabe, está consciente, está cansado. só para concluir. O povo está cansado, gente. Essa é a nossa vantagem. O povo já não acredita mais nesses mesmos. Por isso que a melhor opção é o Fláquer. Novo, inteligente, carismático, carinhoso, com vida, com força, com vontade de fazer algo. É chante, Santo André. Não vamos pegar esse pessoal viciado, não. Que já ganharam, já estão com a porra cheia. nós queremos um novo, para o novo, que o nosso esruga é renovar. Aliás, um certo partido aí, está na televisão, falando de novo, e falou até em renovar. Isso é o completar-se para o nosso esruga. É Renova Brasil do PRTB, desde quando surgiu o PRTB em 1992, gente. Não é daquele partido, não. Renova Brasil. Não, senhor. Sai daí, marqueteiro. Ate a ré, que esse é o nosso. Então, meus senhores, fiquem certos, que este que vos fala, é um fundador da ideologia. Não sou apenas um presidente transitório, não. Como foi o Lício, um grande presidente. O Brizola que fundou, eu também sou um fundador do partido. Espero que, se Deus me escolheu, para estar à frente dessa legenda, que eu possa ter força, vida, para poder levar adiante essa proposta, esse propósito. Por isso, eu preciso muito dos senhores, preciso muito dos meus vereadores, preciso muito do meu prefeito, Aleito. Não vai ser fácil, mas aos poucos, se sabendo que é água, mora e peda dura. Tanto bate até que fura, nós vamos chegar lá. E rumo à vitória. Muito obrigado a todos. E prazer, rumo à vitória. E prazer, E prazer. E prazer. E prazer. E prazer. E prazer. E prazer.